Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Pensou em mim Me amou Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Morreu por mim Me amou Me amou Men we amou Como a flor machucada no jardim Community Se inscreva no canal.